Galera, tudo bem? Aproveitando que eu fiz a videoaula da música Lugar Secreto na Guitarra, eu decidi fazer uma nova experiência e fazer também no violão, apesar de que você pode pegar os mesmos acordes lá na videoaula de guitarra e aplicar. Vamos ver se eu consigo trazer alguns conceitos diferentes na videoaula para violão. Espero que vocês gostem, tá bom? Bem, essa música, a introdução, começa com o acorde de Fá, Lá menor e Sol. Essa música está no tom de Lá menor ou Dó maior, beleza? Os relativos aí. Então, Fá. Então, se você fosse, talvez, trazer ela para uma forma acústica, a gente poderia Eu sempre gosto de, quando eu toco violão, trazer um motivo rítmico e melódico, na guitarra também, às vezes, quando eu toco dedilhado. Então, assim, peguei o acorde de Fá, que eu já ensinei várias vezes esse acorde. Se você tiver dificuldade, entra em contato comigo no WhatsApp, 11995277169, que a gente vai passar para você a tablatura e a cifra para você gratuitamente, tá bom? Então, olha só, faz um slidezinho do Mi para o Fá, ó. Tu és tudo o que eu mais quero Né? Então, tá aí a parte da introdução com a estrofe. Depois tem aquela parte do quero ir mais fundo já, né? Quero ir mais fundo Eu acho muito bonito o violão. Às vezes, você não precisa, ó. Já entrar assim. Você pode, às vezes, tocar só com um instrumento, mas trazer diversas dinâmicas nesse instrumento, por mais que seja um violão só, tá? Então, não precisa, você pode usar a dinâmica pra não ficar chato. Então, quero ir mais. Saiu tudo edilhado, né? Olha como fica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ré menor, lá menor, lugar secreto. Vai vir no solo, né? Aí a parte do solo, você pode tocar um pouco. Na, 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 na. Então vai ficar aqui, ó. Fá, Ré, mesma coisa. Lá menor, Fá, Ré menor, Lá menor, Mi menor. Fá, Ré menor, Lá menor e Sol Aí volta de novo Tu é tudo que eu mais quero Aí tudo que eu mais quero te ver Pode fazer a mesma ideia da guitarra que eu fiz Tudo que eu mais quero te ver Lá menor e Lá menor é poder Tua majestade é real Lá menor é ser Tudo que eu mais quero te ver Então aqui, mostrando o acorde de Fá O acorde de Fá A gente vai para o Ré Eu só troquei o Fá pelo Ré E a tônica que estava no Fá ficou abafadinha Lá menor com décima primeira Mi menor E aí na segunda vez, em vez de com o Mi menor, vai para o Sol Então vai ficar Tudo que eu mais quero Beleza? A música não tem nenhuma dificuldade Você vê que é muito simples Quando a gente grava violão no estúdio A gente mantém o violão, ele como se fosse um loop Às vezes quase todos os instrumentos É nada mais que um loop Aquela primeira parte, ela fica repetindo o tempo todo E não pode ficar mudando muito a batida Então, tipo, às vezes A música não tem nenhum Engenharia A música não tem nenhuma dificuldade A música não tem nenhuma dificuldade Deu pra sacar? Então, quando a gente grava violão É uma coisa meio uniforme É uma dica aí Pra quem tá começando a mexer com isso Os acordes é esse aí Beleza? Espero que você tenha gostado Que possa te ajudar de alguma forma A cifra tá lá no meu WhatsApp Eu mando pra você gratuitamente Só mandar hashtag aulas Beijo, fica com Deus Vamos lá